Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Semente do Cosmo e nesse momento agora é você. Por quê? Por que a importância dos dons, né? Eles vieram das dificuldades que em algum momento tivemos nesta vida ou em outras vidas. Estamos fazendo o resgate de algo importante que cabe somente a nós mesmos. Você se pergunta qual é o seu dom? A que veio? O que você veio fazer? Pergunta normal, mas você já sabe a resposta? Essa resposta está dentro de você e é só fazer a conexão? Ou seja, fazer um silêncio em você e deixar vir. É possível sim, permanecer no agora. É possível. Esta é sempre a chave de tudo e todas as respostas que necessitamos virão para nós. Permaneça no agora. Viva o agora. O agora é você. O tempo é algo estranho, mas o que importa é o seu sentir. Procure sentir você em todos os momentos. Pensa nisso, tá bom? A gente agradece a você, a esses amigos de luz, por tanta sabedoria. Namastê. O tempo é algo estranho, mas 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 o tempo é algo estranho. Obrigado.